Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. A próxima etapa da proposta de reforma da Previdência é a apresentação do parecer do relator. Hoje, o deputado federal Arthur Maia, relator da reforma na Câmara, disse que está discutindo o relatório com as bancadas antes de apresentá-lo. O projeto da reforma da Previdência enviado pelo governo e que está em tramitação na Câmara dos Deputados propõe uma série de mudanças com o objetivo de equilibrar as contas públicas e garantir a aposentadoria para todos. E uma das principais propostas estabelece a idade mínima para a aposentadoria, que passaria a ser de 65 anos para homens e mulheres. Nesta terça-feira, o relator da reforma da Previdência, o deputado Arthur Maia, disse que está em uma etapa de conversas com as bancadas de cada partido na Câmara. Ele informou que só depois de ouvir os deputados vai apresentar seu parecer. Eu quero concluir essa conversa com as bancadas em homenagem justamente à opinião dos parlamentares para que tão logo se encerre essa rodada de conversas com as bancadas da base do governo e os partidos de oposição que eventualmente queiram debater o assunto e em seguida vamos apresentar o nosso parecer. Temos o feriado da Semana Santa, que de certa forma vai dificultar os trabalhos aqui na Câmara. Se não na semana que vem, com certeza, logo em seguida a Páscoa, logo na segunda ou terça-feira, depois da Semana Santa, esse parecer será apresentado. O sistema financeiro do país é forte e preparado para enfrentar os desafios da economia, seja aqui no Brasil ou no exterior. Esta é a conclusão do Banco Central, que divulgou o relatório com um panorama do setor. Com isso, as instituições financeiras podem auxiliar o país na retomada do crescimento econômico. Menos crédito para empresas e pessoas físicas, inadimplência estável no país quando o atraso no pagamento supera 90 dias. Estas são duas tendências observadas no relatório de estabilidade financeira, documento divulgado a cada seis meses pelo Banco Central. A publicação desta segunda-feira se debruçou sobre o comportamento do sistema financeiro nacional no segundo semestre do ano passado, em comparação com o primeiro. Outra conclusão do relatório do Banco Central é que o sistema financeiro do país é forte. Isso considerando possíveis choques externos, com uma política em termos comerciais mais conservadora e fechada dos Estados Unidos, depois da eleição de Donald Trump e também com possíveis choques internos, com a crise financeira enfrentada por alguns Estados brasileiros, por conta da queda na arrecadação, além da própria atividade reduzida da economia brasileira. O sistema financeiro tem tido a capacidade de absorver esse momento desafiador, de absorver, embora alguns riscos tenham se materializado, do ponto de vista de inadimplência, do ponto de vista de aumento do risco de crédito, o sistema financeiro mostrou bastante resiliência e ainda se mostra bastante resiliente, bastante líquido, bastante solvente. Certamente será um ponto forte, não só durante esse período de maiores desafios macroeconômicos, mas também numa retomada da economia. Segundo o relatório do Banco Central, algumas características garantem a força do sistema financeiro, mesmo neste momento de recessão na economia. Os bancos, tanto públicos quanto privados, têm um patrimônio que supera as dívidas no caso de calote. As instituições também possuem dinheiro para financiar a economia. E quando emprestam, os valores emprestados representam uma parte do volume em caixa, seguindo regras internacionais. O sistema continua muito bem provisionado, muito líquido, com níveis de capital, ou seja, com níveis de solvência também muito confortáveis e os testes de estresse não mostram dificuldades do sistema para enfrentar situações ainda mais deterioradas. E falando ainda de economia, a balança comercial brasileira registrou nos três primeiros meses do ano um crescimento de mais de 20%, o que significou mais um recorde no período com um saldo de 14 bilhões de dólares para o país. Os números mostram ainda que o governo superou rapidamente os problemas com as exportações de carne, que também apresentaram resultado positivo. O saldo da balança comercial no mês de março apresentou um superávit de 7,1 bilhões de dólares, o que representa um aumento de 61,2% se comparado ao mesmo período do ano passado. No acumulado do primeiro trimestre desse ano, o superávit superou os 14 bilhões de dólares, que é o recorde para o período desde o início da série histórica em 1989. As exportações aumentaram no mês de março, alcançando a casa dos 20 bilhões de dólares, o que representa um aumento de 20% na média diária, se comparado ao mesmo período do ano passado. Mesmo com a operação carne fraca da Polícia Federal, houve um aumento das vendas das carnes brasileiras para o exterior de cerca de 4,4%. Houve uma menor média diária de exportação na quarta semana que foi rapidamente retomada pelos exportadores. Então os embarques estão normais e os principais mercados estão abertos. O governo agiu rapidamente com seus pares de outros governos para manter esses mercados abertos e mostrar a qualidade e a boa imagem do produto brasileiro. Os destaques das exportações foram a soja, o minério de ferro e o petróleo. Esperamos que os preços desses produtos se mantenham e que o Brasil aumente também o volume exportado desses produtos que tem boa aceitação no mercado internacional. A China continua sendo o país que mais compra do Brasil. As importações também cresceram pela média diária, 7,1% em março, em relação ao mesmo mês do ano passado, atingindo quase 13 bilhões de dólares. E a tendência é que esses resultados positivos permaneçam ao longo do ano. E ainda sobre a carne brasileira, o Ministério da Agricultura liberou a exportação de carne de 3 frigoríficos que estavam sob auditoria desde que foi deflagrada a operação carne fraca. Segundo o Ministério, não foram identificadas irregularidades. Assim, de 21 frigoríficos submetidos à inspeção do Ministério da Agricultura, 18 ainda estão sob investigação, sendo que 6 estão interditados com a produção interrompida. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às 7 da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música